Eu rejeito tudo que não vem de ti Minha família é separada para te servir Sobre ela está a tua forte mal Protegendo os sons dos nossos corações Eu profetizo sobre a minha casa água e pão Saúde para os meus filhos, santificação Tua palavra para nos manter Firme sobre a rocha que nunca irá se ter Edificada em ti está Eu consagrada para te adorar Eu sempre quero te entregar E tuas bênçãos irão sempre me acompanhar Minha casa Edificada em ti está Minha família é consagrada para te adorar Minha família é consagrada para te adorar Eu sempre quero te entregar E tuas bênçãos irão sempre me acompanhar Os teus planos são os nossos e não há Em qualquer parte do mundo ou em qualquer lugar Outro bem maior que se compare a ti Nossa adoração se rende só a ti A tempestade está batendo em nossa porta Para fazer na minha casa vítimas de morte Mas eu não aceito o nome de Jesus Minha família mora debaixo de tua luz Minha casa Minha família é consagrada para te adorar Minha família é consagrada para te adorar E tuas bênçãos irão sempre me acompanhar Minha casa é consagrada para te adorar Minhas primícias eu sempre quero te entregar E tuas bênçãos irão sempre me acompanhar Pra que alguma chegar na tua tenda Ou o Senhor é aquele que proteja a tua família Glória a Deus Minha casa Minha família Minha família Minha família E tuas bênçãos irão sempre me acompanhar Minha família E tuas bênçãos irão sempre me acompanhar Sempre me acompanhar Sempre me acompanhar Glória a teu nome Jesus